Oi galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho e eu só vou ensinar vocês a como pegar a skin B do Acrobata, limitada, e o frame, que eu acho que está meio limitado, né? Os links vai estar aqui na descrição, o link para pegar a skin do Acrobata vai ser o primeiro link e o do frame vai ser o segundo link, vai estar tudo na descrição. Quando vocês entrarem no primeiro link, que vai ser do Acrobata, vocês vão entrar para essa página aqui, né? Aí vocês vão apertar nesse botão amarelo, né? E vocês vão logar com uma conta, né? Com uma conta aqui que vocês querem. Aí eu vou logar com o Facebook e já volto. Aí gente, quando vocês colocarem o Facebook, o Twitter, qualquer coisa de vocês, vai aparecer essa página aqui, esse negocinho. Vocês vão aqui no link, clica, vão copiar. O meu já está copiado, né? Vocês vão copiar e vão apertar nesse amarelinho aqui. Aí aqui, no primeiro, vocês vão colocar o serve de vocês, né? O primeiro é Ásia e o segundo é o NA... o nosso, né? Você sabe? Aí eu vou botar o segundo, né? Aqui no meio você vai colocar o ID de vocês e aqui você vai colocar esse código que está aqui do lado, né? Acho que isso aqui é um G, não sei se isso aqui é um G ou esse é um 9. Eu vou botar um G. Qualquer coisa, se não for, né? Deixa. Aí eu vou pegar aqui meu ID e já volto. Peguei aqui, né? O meu ID, vou colocar. Aí eu vou entrar, né? Aperto no vermelho. Ou, tipo assim, o código foi errado aqui. Era um 9 mesmo, espere aí. 3YG, eu acho que agora é o G. Gente, meu Deus, espere aí, já volto. Não, acho que agora vai, espere aí. G, não é possível. G, Q, espere aí. G, Q, D. Aí foi. Aí agora, vocês vão pegar aquele código lá, né? Que vocês copiaram. É do início. O meu código é desse aqui. E vai apertar no vermelhinho. E quando você apertar no vermelhinho, vai aparecer, né? O ID de vocês. E aqui do lado, embaixo do seu ID, vai aparecer o nome dessa conta. Se essa é o nome dessa conta, vocês vão apertar no vermelhinho. E vai estar coletado. Eu não vou apertar nesse vermelho aqui, porque eu já peguei, né? Agora, bora pro... Pra pegar o frame. Com o frame, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa mesmo. Aí vocês vão apertar no amarelinho, né? Aí vão logar com a conta de vocês. Eu vou logar aqui com a minha do Facebook. Espera aí. Aí, gente. Quando vocês logar com o Facebook, né? Vos Facebook ou Twitter, vocês sabem isso já. Vocês vão apertar no amarelinho de... Ah, não. Copie o link, né? Eu fui burro. Espera aí. Vocês vão copiar o link. Que já tá copiado já pra mim. Espera aí. Copiar. Aí agora, vamos ver aqui no amarelinho de novo. Vai colocar seu servidor. Vai colocar o seu ID. Cadê meu ID? Esse aqui. E vai colocar esse código aqui, que... É... Se eu não me engano, meu HCJ. Não, o quê? H minúsculo... Aceite. H-C-J. Foi. Aí aqui vocês vão colocar o código. Vão apertar no vermelho. O código, né? Que vocês copiaram. Aí, novamente, vai aparecer o seu ID. Embaixo do seu ID vai aparecer o nome de sua conta. Se essa for o nome de sua conta, vocês vão apertar no vermelhinho. Mas eu não vou apertar no vermelho, porque eu já coletei. Agora eu vou entrar no jogo e mostrar pra vocês. Entrei no jogo, né, gente? Agora eu vou vir aqui, né? No correio. E aqui vai aparecer a skin limitada. E o... E o... E o frame eu vou pegar. Eu não vou equipar, porque eu não tenho ele. Mas eu peguei, porque é limitada, né? Eu não sou bobo. E esse frame aqui também peguei, porque é limitada. Só pegar esse aqui. Aí, gente... Xerê, deixa eu colocar aqui o frame. Deixa eu colocar aqui o frame. Olha, vai ficar assim. Vou colocar. Deixa eu ver se algum amigo meu... Não sei se é... Do meu perfil, porque eu... Não... Ainda não. Tá bom. Aí, vou mostrar... O frame eu já mostrei. Deixa eu mostrar aqui o skin do... Acrobata. Cadê? Cadê ele aqui? Gente, não tem esse moleque, porque eu não gosto dele. Mas, ó. A skin limitada. E é isso, gente. Se eu tivesse ele aqui pra colocar, eu colocava. Talvez eu possa fazer... Talvez eu possa fazer uma gameplay com... Com essa skin do Acrobata, né? Mas... Não sei, não sei. Porque eu não gosto de jogar com esse personagem. Só se um dia eu jogar com ele e ganhar. Aí eu tivesse com essa skin, eu posso. Mas não sei. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê esse like. Se inscreva no canal. E... Tchau, gente.